As 10 horas e 5 minutos do dia 5 de agosto de 2021, pela plataforma Zoom, havendo um número regimental, declaro abertos os trabalhos da décima reunião extraordinária da Comissão de Saúde da Alerjo, conforme edital publicado, no dia 3 de agosto de 2021. Já se encontram presentes os deputados, deputado Rubem Bontempo, deputada Lucinha e deputado doutor Deudal, presente também a assessoria da deputada Mônica Francisco, justificada a ausência da deputada enfermeira Rejane, que se encontra em Brasília, e da deputada Tia Ju, que se encontra em reunião da UNAR, da União dos Parlamentares do Brasil. Trata-se hoje de uma reunião para discutir os projetos, os pareceres dos projetos abaixo encaminhados. Então, nesse sentido, passo a palavra ao deputado Rubem Bontempo para apresentar os pareceres relativos aos projetos de lei 3293 de 2014, projeto de lei 1610 de 2019 e projeto de lei 3872 de 2021. Presentes também escreveram aqui a assessoria do deputado Valdeque Carneiro. Deputado Rubem Bontempo, por favor. Obrigado. Antes de mais nada, dizer que estava já com saudade das nossas reuniões na Comissão de Saúde. Sei que essa comissão trabalhou muito durante todo o recesso. Afinal de contas, o processo de construção das políticas públicas de saúde exige uma presença toda, uma presença dinâmica de todos nós durante todos os dias do nosso mandato e tenho certeza que agora, no retorno, a gente vai estar mais unido e juntos a gente vai conseguir avançar cada vez mais naquilo que chega para a gente como demanda e aquilo que a gente propõe também. Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Marta, que ontem eu já coloquei no plenário a questão de colocar em regime de urgência a emenda ao projeto SuperaRio, concedendo o auxílio emergencial para os portadores de tuberculose em tratamento durante a vigência do seu tratamento como um estímulo, um incentivo para que ele possa dar continuidade ao seu tratamento, evitando a tuberculose resistente. Então, fica aqui um agradecimento a todos vocês. Deputado Rubem Bom Tempo, já tem parecido a Comissão de Saúde e ontem já encaminhei ao presidente siciliano pedindo para colocar na pauta da semana que vem o requerimento de urgência, o projeto que é também, que é da lábora de vossa excelência, do deputado André Siciliano e meu. Com relação aos pareceres, o projeto de lei nº 3293 de 2014, que altera a lei 3875 de 2002, que regula o funcionamento das instituições asilares de caráter social do estado do Rio de Janeiro e da outras providências, que é do autor André Lazzaroni, infelizmente eu tive que apresentar parecer contrário, porque em que pese o louvável projeto de lei que pretende ampliar o número de atendimentos aos idosos, é importante ressaltar que tal alteração com a devida venda deve ser manejada alterando-se a lei estadual 8049 de 17 de julho de 2018, mais especificamente junto ao parágrafo único do artigo 1º da lei supra mencionada. Então, diante do exposto, o meu parecer a esse projeto é contrário. Então, fica aqui registrado o meu parecer em relação a esse projeto de lei. Em discussão, alguém deseja discutir? Em votação, como vota o deputado doutor Deodalto? Acompanho o voto relator, presidente. Como vota a deputada Lucinha? Acompanho o voto relator. Deputada Marta Rocha, acompanho o voto do relator. O outro parecer, ele se refere ao projeto de lei nº 1610 de 2019, que dispõe sobre a inclusão dos incisos 3º, 4º e 5º, no artigo 2º da lei estadual 7132, de 17 de dezembro de 2015, que torna obrigatória a regularização do teste da linguinha em recém-nascidos pela rede de saúde pública e, em particular, do estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, o meu parecer foi favorável ao autor desse projeto, o deputado Bagueira. E aí vem o meu parecer. O projeto de lei em questão é de suma importância e os incisos que se pretende incluir contribuem para o aprimoramento do artigo 2º da lei estadual 7132, de 2005, uma vez que as maternidades e demais estabelecimentos hospitalares, nos quais se realizam procedimentos obstétricos, ficarão obrigados a informar e orientar aos pais dos bebês sobre os riscos em caso de cirurgia, além de solicitar prévia autorização dos pais em formulário próprio para o procedimento cirúrgico, propriamente dito, além de registrar na caderneta de saúde da criança a aplicação do protocolo Bristo. Então, diante do que eu expus agora, o meu parecer é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, já se encontra conosco a deputada Mônica Francisco. Como voto, deputado doutor Deudalto? Voto favorável ao relator, presidente. Como voto, a deputada Lucinha? Voto favorável ao relator. Como voto, a deputada Mônica Francisco? Bom dia, presidente. Eu estava presente já desde o anterior, mas acho que vocês não conseguiram me ver daí. Bom dia para todos e todas. Vou acompanhar o voto do relator. Deputada Marta Rocha também acompanha o voto do relator. Bom dia, deputada Marta Rocha. Só para registrar minha presença. Deputada Aldec, como vota a vossa excelência? Eu voto acompanhando a vossa excelência que votou com o relator. Está ótimo. Deputado Rubem Bontempo, por gentileza. Bem, o terceiro e último projeto de lei que eu fui relator, é o projeto de lei do nosso amigo, o autor deputado Carlos Mink. O projeto de lei nº 3872, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer tarifas diferenciadas nos transportes do Estado do Rio de Janeiro da Providências. Parecendo o relator, o projeto de lei em questão é de suma importância para minimizar a concentração de pessoas no transporte público, sobretudo em horários de pico, com o objetivo de prevenir a disseminação do coronavírus, razão pela qual faz-se necessário estabelecer tarifas diferenciadas. A grande realidade é que nós sempre observamos que, no horário fora de pico, os ônibus realmente, o transporte público, de uma maneira geral, é pouco utilizado. E nesses horários, que não são os horários de pico, realmente vale a pena a gente tentar racionalizá-los, diminuindo a tarifa, para poder incentivar o uso do transporte público. Então, fica aqui o nosso parecer favorável, e tenho certeza que a gente vai conseguir ultrapassar essa fase também no plenário. Obrigado. Como voto em discussão, não havendo quem queira discutir, como voto a deputada doutor Deodalto? Voto favorável, presidente. Como voto a deputada Lucinha? Voto favorável, presidente. Como voto a deputada Mônica? Favorável, presidente. Como voto a deputada Valdeque? Eu voto com o relator, presidente. Marta Rocha também acompanha o voto do relator. Já justifiquei aqui a ausência da deputada Tia Ju e da deputada enfermeira Rejane, que estão em outras atividades. Agradecendo ao deputado Rubem Bontempo, o que nós temos agora são seis propostas de ações da Comissão de Saúde. Então, eu vou me permitir a fazer a explanação integral de todas? E, ao final, colocar em votação. A primeira... Presidente, com licença. Claro. Hoje, eu ia ficar remotamente aqui em Petrópolis. Mas, devido a série de problemas que eu tenho enfrentado e de conhecimento de todos, eu terei que ir ao Rio de Janeiro. Eu tenho uma reunião agora, meio-dia, no Rio de Janeiro. Então, eu vou descer agora e peço licença para me retirar. E, de antemão, pode contar com os nossos votos isso aí. Tá bom? Perfeito, deputado Rubem Bontempo. Sua presença na Comissão de Saúde muito nos ajuda e muito nos honra, viu? Muito obrigada. Boa sorte. Um abraço a todos. Então, vamos lá. Um abraço, deputado. A primeira é uma proposta de audiência, tá? Que é um desdobramento de uma audiência que nós tivemos aqui, que foi até feita pela Comissão de Mulheres na questão aí da lesbofobia. E aí surgiu uma solicitação por parte de algumas pessoas que atuam nesse segmento para tratar da questão da saúde integral das lésbicas. Eu recebi ontem um telefonema pedindo que essa audiência fosse feita em conjunto com a Comissão de Trabalho. Então, mesmo não estando neste momento registrado, eu queria aqui pedir a autorização para que essa audiência seja feita também em conjunto com a Comissão de Trabalho. A segunda questão é que nós estaremos amanhã vivenciando o Dia Estadual de Combate à Tuberculose. Então, é uma solicitação de uma audiência pública que será realizada no próximo dia 9 às 14 horas, contando inclusive com a presença do presidente André Siciliano. Foi uma agenda discutida com o presidente Siciliano por conta das ações desenvolvidas pela Alerj, o apoio da Alerj, o apoio financeiro da Alerj para esse programa estadual de combate à tuberculose. A terceira é o encaminhamento de um ofício do Conselho Municipal de Saúde do município de São João de Miriti. Eu recebi em meu gabinete um ofício também do deputado Marcos Miller, tratando da falta de repasse do município ao serviço de hemodiálise. Nós encaminhamos esse ofício ao Ministério Público e também à Secretaria de Estado de Saúde e também à Prefeitura Municipal de São João de Miriti. Então, nesse sentido aqui, o nosso entendimento é para o encaminhamento deste ofício do Conselho Municipal de Saúde também aos órgãos de controle para os devidos esclarecimentos. A outra questão é que nós fomos procurados nessa discussão sobre a tuberculose, sobre a questão do Hospital Santa Maria, deputada, todos os deputados que integram a Comissão de Saúde, desde o primeiro momento, deputada Lucinha, deputada Mônica Francisco, vão se lembrar aqui de um grande debate que nós fizemos, né? E as informações que chegam por parte dos servidores é da necessidade de uma inspeção no sentido que o hospital está sendo desmobilizado. Então, já conversei com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde diz que não está acontecendo, mas eu acho que mereceria aí uma visita nossa. E as duas últimas são duas propostas do deputado Valdeque Carneiro. A primeira, relativa à situação atual do Hospital Regional, situada aí no município de Casimeiro de Abreu. A segunda também é sobre debater o Augusto Laranja, a situação do Estado no que se refere à doação de medula óssea. Há um pedido do deputado Valdeque Carneiro para que nós pudéssemos realizar essas duas audiências no mês de agosto. Acho que a gente tem condição de se organizar para isso, sobretudo nessa aí que trata do mês de agosto, o agosto laranja. Queria indagar os senhores deputados se desejam fazer alguma consideração. O deputado Valdeque deseja fazer alguma consideração, já que tem dois requerimentos de sua autoria? Apenas agradecer a vossa excelência por pautar esses requerimentos. E no caso do item número 5 do Hospital de Casimeiro de Abreu, eu queria pedir a autorização à vossa excelência à comissão, se assim entender, porque eu conversei com o secretário de Estado de Saúde sobre esse tema e ele está nessa audiência, a Secretaria de Saúde vai apresentar a proposta de retomada do hospital em parceria com a UERJ, com a Faculdade de Medicina da UERJ. Então, eu queria pedir autorização à vossa excelência, se houver acordo, para que nesse caso do item 5, a Comissão de Ciência e Tecnologia pudesse se envolver também ao lado da Comissão de Saúde na proposição dessa audiência. Apenas isso. Está ótimo. Sem problema nenhum. Não vejo problema e poderíamos, então, deputado Valdeck, construir em parceria os nossos convidados para estarem presentes nessa reunião, já que vamos estar aí, o governo do Estado pretende incluir a UERJ para poder fazer a retomada dos trabalhos desse hospital, então vamos construir em parceria aí a indicação daqueles que estarão presentes. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, eu queria, então, pedir autorização para votar em bloco, lembrando apenas que o item 3, que é o ofício do Conselho Municipal de Saúde de São João de Miriti, não se trata de uma audiência pública, e sim de direcionar esse documento aos órgãos de controle. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado doutor Deodalto? Doutor Deodalto? Acho que congelou. Voto favorável, presidente. Obrigada. Como vota a deputada Lucinha? Voto favorável, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável, presidente, já aproveitando o momento da votação, só para afirmar que amanhã a Comissão de Trabalho vai deliberar a nossa audiência conjunta, já que mencionada por vossa excelência. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Valdeque Carneiro? Favorável a todas as propostas do bloco. Vou me permitir a considerar favorável também o voto do deputado Rubem Bontempo, que estava conosco e, antes de se retirar, se manifestou favoravelmente à realização das audiências. Então, Marta Rocha também vota favorável. Indago os seus deputados se desejam fazer alguma condenação, algum questionamento. Não? Então, vou declarar encerrada, agradecendo muitíssimo a presença de todos e a atuação sempre presente. Eu sou uma presidente de comissão muito felizarda, porque tenho aqui os meus pais sempre muito presentes e muito atuantes. Então, muitíssimo obrigada pela presença e pela atuação de todos. Obrigada às assessorias também. Nada mais havendo a tratada, é claro, encerrada a presente reunião. Muito obrigada. 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 Obrigada.